Nesta quinta-feira, mais 419 profissionais passaram a integrar o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. Formatura aconteceu no Palácio do Iguaçu, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Jr., que destacou o fato desta ser a maior contratação dos últimos 10 anos. Para nós é um motivo de muito orgulho, né? A primeira formatura da independência dos bombeiros, né? O bombeiro tem 111 anos de história no Paraná, mas era vinculado à Polícia Militar. E agora os bombeiros passam a ser uma instituição independente, tendo orçamento, vida própria, né? Questão do comando também com independência. E essa formatura que é a maior da década, né? De homens, mulheres também, uma formação com muitas mulheres presentes. E a garantia para a população do Paraná que vai ter e vai continuar tendo um Corpo de Bombeiros que é o melhor do Brasil, reconhecido mundialmente, né? Que vai ter uma corporação cada vez mais qualificada, de uma nova geração e automaticamente preparada para servir e cuidar da nossa população. No ato, o governador também realizou importantes anúncios para a área da segurança. Nós estamos fazendo uma contratação, essa foi a maior da década. Agora, no mês de setembro, nós vamos formar mais 2.500 policiais militares. Também é uma grande contratação. Já autorizei também a contratação de mais policiais para entrar em treinamento nos próximos meses. Vamos, nos próximos dias, fazer a entrega de dois helicópteros, que serão os mais modernos da América do Sul, em tecnologia que hoje é usada nos Estados Unidos, serão os primeiros da América do Sul. Então, é todo o esforço da Secretaria de Segurança, dos nossos comandantes, aqui o comandante Vasco dos Bombeiros, comandante Teixeira da Polícia Militar, secretário de Segurança, de colocar realmente a segurança pública como prioridade do nosso Estado e com muito investimento, alta tecnologia, formação da nossa corporação, da PM e dos bombeiros altamente qualificada e com muito investimento em equipamento, viaturas novas, motocicletas novas, helicópteros novos, tudo isso para dar cada vez mais segurança para a nossa população. Coronel Vasco comemora o ingresso de mais bombeiros militares na corporação. Hoje é uma data muito importante para o Corpo de Bombeiros, porque conseguimos hoje formar mais de 400 bombeiros militares que, com certeza, vai ampliar os serviços prestados à comunidade na área de combate a incêndio, de busca, salvamento, também para as ambulâncias do SEAT, numa maior contratação que aconteceu em 10 anos de governo. Essa atividade será em todo o Paraná. 15 unidades serão presenteadas com a presença desses bombeiros, amplia totalmente os serviços da corporação, inclusive também na operação verão nós vamos ter um aumento de efetivo do Corpo de Bombeiros. Até chegar a tão esperada formatura, o longo trabalho com os novos soldados foi realizado. Nesse período de formação dos nossos bombeiros, eles tiveram a oportunidade de ter todo o treinamento operacional do Corpo de Bombeiros, para que eles pudessem estar aptos a atuar em várias áreas das atividades operacionais do bombeiro, como o combate a incêndio, como o atendimento pré-hospitalar, na operação verão também. Então, isso faz com que eles tenham uma amplitude muito grande para trabalhar em todas as áreas. Áreas de mergulho, são nove meses de treinamentos intensos, além, obviamente, de que as doutrinas militares que são repassadas a eles.